Música Só tem essas aqui né Tem mais algum quarto, é essa Tem várias marcas que tem de prego aí Tem várias marcas de prego Também não quero quarto Sério? Então tá ótimo Talvez terça seja bom porque ele dá tempo de arranjar Deixa eu ver Terça-feira, sábado Essa aqui eu acho que é a pessoa Essa falta um pouco mais pessoal Acho que tá pra dar Eu acho que é melhor Esse tá lá, ok Então vou redescrever Essa história da Semana de 22 Porque esse aqui é um disco Que é Normalmente usado nas casas De Candomblé Né Intelectuais Artísticas Música Música Música